O que é? Jure lealdade a mim. Conquiste o coração de seu povo para minha causa. Eu transformarei você, concedendo conhecimento além da imaginação e um poder sem fim. Juntos, nós nos tornaremos a legião e subjugaremos o caos devorador que ameaçava nos consumir. Ele nos pede muito pouco pelo que nos oferece. Quanto poder. E ele diz a verdade. Esperava que outros sentissem a escuridão por trás das palavras de Sargeras. Mas eles estavam cegados pela vaidade. Pela ânsia de poder. O cristal Atamal me mostrou a terrível verdade acerca do que aconteceria se aceitássemos as ofertas do Titã. Seríamos transformados não em sábios líderes, mas em monstros odiosos.